Ó gente, aqui o banco de sombrinhas Tá chegando o inferno agora Pra quem precisar Tem assim e tem essas aqui, ó O sol hoje tá bem alto E tá refletindo bastante Em algumas partes Ó, tem essas do... Ó mozazinho, fica de quanto? Ó gente, tá aqui a 16 de unidade 17 Tem esse O bengalão, unidade 18 Tá da casa 16,50 Ó gente, tá da casa 16,50 E unidade 18, ó Esse aqui é o bengalão Bem grande esse aqui mesmo Aí tem esse daqui que é arma Tem os que vem no pacotinho que eu já mostrei Tem as infantil também, ó Deixa eu mostrar Esses pequenininhos é bom Que dá pra guardar na bolsa Aí tem essas daqui Feminina A unidade 17,15 Atacada Essas daqui, gente Pra cá só tem as infantil, ó Tem com personagem De vários preços assim Eu vou ver se tem cartão pra contato Com certeza Esse aqui é Matias Sombrinhos Aqui é o contato dele Ali é a rua principal Que dá acesso aos bancos de afundar E ele fica bem aqui, ó Enfrenta esse banco de renais Ó gente, esse banco aqui de consummédicos Tem uma variedade de produtos, ó Tem sabonete íntimo de várias fragrâncias Tem de maracujá Morango O moçaí fica de quatro O valor É quatro reais A unidade e quarenta na conta Ó, quatro reais Cinco unidade e quarenta reais a doze Ó, tem várias fragrâncias Tem assim, ó, de pé O hidropé Muito bom O hidropé fica de quatro O hidropé é dez unidades e oito pra atacado Ó, dez unidades e oito pra atacado Sempre pra atacado vai ter o desconto, né Sempre pra atacado vai ter o desconto Aí tem os óleos de gocapilar, ó Tem o óleo de abacate Esse aqui também é de coco Os óleos de cabelo é a partir de quanto? É a partir de sete reais e seis no atacado Ó, a partir de sete reais e seis no atacado E tem também a linha de kit de shampoo Deixa eu ir pra cá Aqui também tem várias fragrâncias, ó Tem a infantil também Ah, e o kit de shampoo é quanto mesmo? Dezoito Dezoito reais Vem o shampoo, o condicionador e a máscara E eles vendem assim também, separado O condicionador Ó, e se for comprar o só assim, fica de quanto? Ele vai sair Ah, se for separado é oito reais cada unidade, né? Oito reais cada unidade Caso você queira comprar só o shampoo Ou só o condicionador, ó Tem pra cabelo cacheado Tem várias fragas, ó Eu também vou pegar um pouquinho Eu tenho um consultivo infantil aqui também Ó, eles vendem as cápsulas também, ó Uh, as cápsulas ficam de quanto? Trinta pode ser vinte e oito Trinta pode ser vinte e oito, gente Ó, tem alfazema também, eles vendem aqui, ó Aqui também separado eles vendem as máscaras, ó E tem as linhas profissionais também, ó Tem a Cine Omega 3 Aí tem os Botox também Ó, gente, os Botox é a partir de trinta e vinte e cinco no atacado Aí tem vários, ó Tem assim Tem assim Tem vários Essa linha aqui tem assim, ó Aí pra cá tem essas de pomada, sempre de carneiro Ó, tem os banhos de lavanda Ó, tem o cibuleto, ele tem R$10 Tem R$10, gente Tem R$10, gente Ó, tem Micozã pomada Ele é R$10,00 no atacado Novo no atacado Sempre no atacado eles não descontam Tem os descontos Aí tem alquimjão Tem canela de velho Tem canela de velho Pra quem? R$6,00 R$6,50 no atacado Ó, pra cá também tem, ó Ó, pra cá também tem, ó Pomada preta a partir de R$6,00 no atacado, né Ó, gente, aí é só vocês Ó, tem esse gel aqui também Que o pessoal gosta de comprar Tem reparador de ponta também nesse Ó, 15 e 13 no atacado, gente Tem esse daqui Eu vou ver se eles têm cartão de contato Caso vocês queiram comprar Ou vem aqui no banco Eles ficam aqui em frente a esse banco de brinquedos, ó Ó, gente, aqui é o contato deles, ó Caso vocês queiram entrar em contato Aqui na feira do Paraguai tem o zap E o nome do banco